Tem mais duas rodiazinha, uma carijó lá, essa aqui já tá bem grande, uma carijózinha lá, aqui tá a rodiazinha lá embaixo, aquela mais vermelha, essa aqui é mais laranjadinha, e aí tem a carijózinha, aqui é os que estão com os dois meses, daqui mais uns três e já começa a pôr.